Mundo muito louco, hoje está em Bergen, fazendo o quê? Aqui é o ponto de partida para navegar pelos fiordes com destino a Oslo Vamos pegar o trem que tem a vista mais bonita do mundo E é também o trem mais íngreme do mundo Ou seja, muita aventura no mundo muito louco de hoje A gente começa aqui, pegando um trem, um ônibus Vamos pegar um barco, gente Bom dia, próxima parada, posso? E agora estamos na terra da água mais pura do planeta Voz, a terra da voz Água mais pura e mais cara também, né? E acabou, só tem isso na cidade Vambora, porque a gente só tem 10 minutos Bora pegar o ônibus E aqui em Voz pegamos o ônibus 950 Nori in a nutshell Na casca de noz A gente vai pegar um barco depois disso Para os fiordes, os famosos fiordes O inverno roxo chega a fazer menos 40 graus celsius É muito frio E aqui fica a maior cachoeira da Dinamarca Nori, 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 Nori Aqui fica a maior cachoeira da Noruega Acertei Marshmallows gigantes aqui em Voz, ó Marshmallows gigantes aqui em Voz, ó Marshmallows, marshmallows Atrás desse rio onde eles pescam salmão Hum, deu fome já essa ideia de pescam salmão Agora sim, Gudjavän Fjorden E aqui em Gudvagem é uma pequena vila viking Você pode inclusive se hospedar no estilo deles aqui E é muito bonitinho E é aqui nessa pequena vila viking que embarcaremos nos fiordes Mas calma, não vai ser nesse barquinho não É naquele barcão que dá logo agora Aqui é a maior vila viking do mundo Onde os vikings modernos habitam e trabalham com o artesanato Constroem navios e outras atividades típicas da vida viking Os escandinavos inventaram o ski há 6 mil anos Eles usavam tanto no transporte como para diversão Inclusive eles adoravam o Rei do Ski Que se chamavam o... Alguma coisa assim E todo ano, em junho, acontece aqui o Festival Viking Que durante 7 dias você pode se aventurar em uma viagem no tempo Revivendo a era viking Aliás, eu gravei outro programa inteiro aqui Só com as curiosidades vikings No final do episódio Eu deixo o link, tá? Arigatou, Zaymar Não é japonês Acho que eu dei fora, acabei de dar um fora aqui É hora de embarcar Vamos pegar o barco, gente E o barco E horas Que louco